Que o próprio Zé Pequeno Gosto aqui, 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 gosto aqui Tira a cabeça, eu tô chapéu, você já sabe quem é assim Zé Pequeno, um ano que é uma tanga, ovo ao lado muito seguro Lingas, banda, controla a banda Da bobeira, grupo que eu conheço, eu mereço Ninguém me para aqui desse lado, no mercado vai pegar fogo, você já sabe Entre sotaques de talento, só Zé Pequeno, ovo ao lado eu tenho talento Na manhã eu tenho bravura, sinto o sotaque de talento E deixo em grupo, eu preparo o beat Gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui Gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui Gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui Controla bravura do lado,野 cilado, bota em burra, Agua, controla bala, controla O chOK género, se mete com Zé Pequeno, bota-�at e matarem Gosto aqui, digaibuda? Gosto aqui, ovo com grigo? Gosto aqui, diga a Thesong? Gosto aqui, gosto aqui, gosto aqui, gasta pomave, gyo gato, gato dmg Drew Gosto aqui, diga esseball? Gosto aqui PEPON Outstanding. Kelly Stress Productions. Tão em fundo. Está doce, o mambo está doce Está do cura Está doce, o mambo está doce Está do cura Está doce, o mambo está doce Está do cura Está doce, o mambo está doce Dica da China que te penetra 7 e 8 e curto e alecha Não me declare em fedeta Mas o meu pós é que te desperta Não escolho branca, nem preta Carina a baú é que me afeta Comecei a cantar agora Graças a Deus a multa me adora Real staff deixei no grupo Que estou sempre arrasado O dia de mar começa do corpo Solta para a festa começar Para a festa começar Para a festa começar Yeah Tá doce O mambo tá doce Tá do cura Tá doce O mambo tá doce Tá do cura Tá doce O mambo tá doce Tá do cura Tá doce O mambo tá doce Tá doce Real staff Com que laça Faz a loucura Com os The Shiner Essas são batatas na lua Perguntam-me as tropas Que estão em Marte Em Jona versão Bruno Emerson Sei que o teu desejo É de ver-me Mais quente que o fogo procura Tentos maleitos Na bravura Uma ponte de ir ou me acompanha Pipo aprecia Dessa aventura Manifú 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 Tá doce O mambo tá doce Manifú Tá doce O mambo tá doce Manifú Tá doce O mambo tá doce Manifú Tá doce Manifú O mambo tá doce Me vejo cantar, ficas com dor Faço moção com muito amor Mas só tem cuia no... Kelly Stress Productions